Música Vamos lá, COI! Olá caros amigos, boa noite, Edu aqui. E o COI aqui. O COI não tá muito feliz hoje não, hein? E o COI aqui. COI, final de jogo lá na Arena Condá. Corinthians 1, Chapecoense 0. Vamos começar nosso pós-jogo. Antes, vamos dar o recadinho aí da 1xbet, COI. Vamos falar do nosso patrocinador, né? Esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, o maior site de apostas do mundo. Só na 1xbet, pessoal, usando o código promocional COI, você dobra a sua aposta. Então, se você depositar lá 100 reais, você automaticamente ganha mais 100 pra começar a fazer suas apostas. E a 1xbet não é apenas no campeonato brasileiro. Vocês podem apostar em qualquer outro tipo de campeonato, NBA, esportes, entre outros. Queremos agradecer bastante o pessoal da 1xbet pelo patrocínio do canal do COI. E daqui a pouco vocês podem entrar lá e fazer sua aposta. Vão lá, façam suas apostas. Utilizem o código promocional COI, que vai estar aqui na descrição. E boa sorte nas suas apostas. É isso aí, COI. 1xbet. 1xbet, COI. Maior site de apostas do mundo. E façam suas apostas lá aí, pessoal. Vai ter Brasil e Argentina aí, tá bem equilibrado, dá pra ganhar uma graninha. E vai ter Itália e Inglaterra também, final da Eurocopa, hein? Entrem lá e façam suas apostas. Esse jogo aí o COI não quer perder, não, viu? Aí eu vou torcer pra Inglaterra, né? Jogão, hein, COI? Vai ser jogão, hein? Vai ser, COI. Vamos lá, COI. Final de jogo, COI, na Arena Pondar, Corinthians 1, Chapecoense 0. Eu acho que se tivesse mais uns 5 minutos, não sei não, viu, COI? Acho que o Corinthians tomaria o gol do empate, hein? O que você achou do jogo, COI? Você acha que precisava passar esse sufoco aí no fim do jogo, cara? Pô, meu, pelo amor de Deus, pô. Pô, é só manter aquele nível do primeiro tempo lá, cara. Eu não entendo esse brau-brau. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Ele mexe no time, ele piora o time. Em vez dele melhorar, ele piora. E o cara que ele devia ter tirado hoje, ele não tirou de jeito nenhum. Que era esse bendito Vitinho, meu. Esse Vitinho, Deus é livre, cara. Quem falou que esse cara jogador de bola pra jogar no time igual o Corinthians? Onde que esse porra desse brau-brau tá com a cabeça, meu? E ele não tira o cara. Deixou até o fim. O cara só fazendo cagada, não acerta um passe, perdeu o morfeito, e ele insiste que esse cara... E eu acho que tem empresário boiando a mão do brau-brau. Não é possível, mano. Não é possível uma coisa dessa, mano. Mas tudo bem. Vamos falar. Vamos falar, pô, Cori, você critica quando ganha, critica quando empata, critica quando perde. Pô, mas tem que criticar. Você acha que nós precisamos passar esse sufoco que passou no fim do jogo? Hoje, infelizmente, o Cori tem que dar o braço a torcer. Se não fosse o Cássio, nosso time teria tomado pelo menos um empate e tinha tomado. O Cássio fez umas duas, três defesas muito boas lá. Então, hoje, o Cori vai elogiar o Cássio. Exatamente. O que é certo é certo, né, Cori? Agora, o porquê o Vitinho virou titular absoluto do Corinthians? De repente, né? De repente. De repente, do nada, o Vitinho é titular, joga o jogo inteiro, não é substituído. O Rodrigo Varanda sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. O Gabriel Pereira sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, né? Será que o Varanda e o Gabriel Pereira têm menos futebol do que o Vitinho? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Porque as poucas partidas que eles jogaram demonstrou ter muito mais qualidade do que essa merda desse Vitinho. Isso é uma merda, é um traste. Uma porcaria de jogador, cara, inacreditável. É, o Vegas era uma grisela, só corre em campo, ele corre, corre, ele corre. Mas não é porra nenhuma. Sem falar, que ele se acha o Pelezinho do time, ele quer chutar, se canteia. Ele é a falta que ele chutou lá, é uma vergonha de tomar a falta daquele jeito, é uma desficiência desgraçada. Põe o Coi lá com 70 anos que você não joga aquela bola, mano. Então... Inclusive, gente, eu queria mandar um abraço pro seu Silvio lá de Indaiatubo, o Coi esteve lá com ele hoje. O Coi foi muito bem recebido lá por ele. Nossa, o velho é fora de série, gente. Fora de série. Seu Silvio é fora de série. O homem merece o sucesso que tem, viu? O cara é muito popular na cidade, todo mundo passa, mexe com ele e ele mexe com a turma. Nossa, ele tratou tão bem o Coi lá, cara. Eu só tenho a agradecer. Seu Silvio... Senhor, não tem palavra pra enroger o senhor, tá? Um abração. Fica com Deus aí, seu Silvio. Tamo junto aí pra qualquer coisa, viu? É verdade. É isso aí. Um grande abraço aí pro seu Silvio aí. Velho fanático, tricolor. Então, Coi, voltando a falar do Pelezinho, o Pelezinho quer chutar falta, quer chutar escanteio, né? Virou... Ele quer chutar, mas ele não sabe, né, Edu? Ele quer chutar, mas não sabe. Né? Se ele quer virar um batedeiro, ele que treine, que treine, 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 treine. Treine até ir pro esquito dos infernos, mano. Puta que pariu, mano. O que é que esses homens tá fazendo aí, rapaz? Não sabe o teu treinamento com essas merda aí, mano. Chama o colega com o coidado, porra. Então, é revoltante uma coisa dessa, né, Coi? O Corinthians já entra em campo com um a menos, né? E assim, vamos começar a avaliar os caras aqui individualmente, né, Coi? O jogo não foi laçar as coisas, né? O Corinthians, no primeiro tempo, teve muito mais posse de bola. 75% e encontrou 25% da Chapecoense. É um jogo fácil, né, Du? Muito fácil pra você ganhar um jogo desses dois, três, cara. Faz um a zero, bota todo mundo pra trás, toma sufoco, e não toma um empate. O Corinthians deixou, o Corinthians deixou de somar, olha, oito pontos nesses últimos três jogos que jogou com o Fluminense, né, que dava pra ter ganhado, jogou com o Inter em casa, dava pra ter ganhado, e hoje venceu a Chapecoense, né? Mas foram jogos aí que dava pra ter vencido os três, né? Venceu hoje, né, importante pela vitória, pelos três pontos, né, falta 31 pontos ainda pra se livrar do rebaixamento, são dez vitórias que o Corinthians tem que fazer nos próximos vinte e oito jogos. Vamos ir assim, é jogo fundamental, jogar com o Chapecoense, quando jogar com o Sistinho mais fraco, tem que vencer, seja dentro de casa ou seja fora, tem que vencer, um empate é um péssimo resultado. Então vamos começar das notas dos jogadores, Coelho. Primeiro, você corrige esse negócio que você pôs um a um no jogo, aí não foi, né? Ah, tá. Nem quando nós ganha você põe o negócio certo, pelo amor de Deus, aí eu sou um cara de cabravo que você também, mano. Depois você dá a nota, lembra aí. Vamos lá, Coelho, começa pelo índio, chefe, cara de cavalo. É, como eu já disse agora há pouco, jogou bem hoje, né, cara? Jogou bem, quando a pessoa joga bem, jogador joga bem, a gente tem que falar, pô. Jogou bem, hoje eu vou dar cinco pra ele. Jogou bem, você vai dar cinco, Coelho? Vou dar cinco, tá ótimo. Ai, meu Deus do céu, viu? Tami Gretchen, Coelho. Não gostei do Tami Gretchen, errou muito, um. João Vítor, Coelho. João Vítor jogou bem, sim. João Vítor, né, falar a verdade, é o melhor das águas que nós temos ali a ele, né, dá gosto ver ele. Tem raça, ele tá, ele tá lembrando muito o Pablo, né, cara? Eu acho o estilo de jogo dele parecido com o do Pablo, né? Então, vou dar oito pro João Vítor. Gil, Coelho? Gil, não gostei muito do Gil, não. Hoje ele teve abaixo da média dele, viu? Três. Tio Chico, Coelho, não jogou nada hoje. É, também não jogou porra nenhuma. Segue o Gil, três. Gabriel, Coelho? Gabriel é aquele leão de sempre, né, Corre muito, se empenha, dá, dá. Esse aí dá o sângio pelo time, viu? Cinco. Cantinho, Coelho? Cantinho, né, infelizmente se machucou, né, cara? É. O cara pegou ele na maldade, no meu ver, foi na maldade, né? Enquanto ele esteve em campo aí, quatro. Porque ninguém quebra o Vitinho, né, Coelho? Pelo amor de Deus. Vitinho, Coelho, fala do Vitinho. O jogador ruim, você pode ver que não se machuca, não, cara? Né? O que que você falou aí? Vitinho, que nota? Zero. Zero absoluto pra esse filho de uma puta desse magricelo, meu. Zero. Zero absoluto. 500 carreta carregada de zero pra esse cara aí, mano. Vai pro esquinto dos infernos, Vitinho, e quem escala ele também. Deus o livre, Deus o livre, meu coi, pelo amor de Deus, cara. Sai uma tranca, sai o Ramiro, entra outra tranca de titular, que não sai do time. Pelo amor de Deus, nós estamos fodidos, estamos fodidos, nós não vamos arrumar um meio aí, de jeito nenhum, cara. Pelo amor de Deus. E falar em tranca, Coelho, o próximo é Matheus Vital. Ah, esse cara é o Quim aí também, né, meu? Pelo amor de Deus, cara. Quem falou que esse cara é jogador de bola, mano? Puta que é o pariu, mano. Dá vergonha desse cara aí, meu? E hoje parece que ele jogava com um batão na boca, né, que a boca dele tava mais vermelha do que a mulherada de hoje, meu? Pelo amor de Deus, mano. Ele tá falando que esse cara aí não me engana, não, meu? O homem se depila, parece uma boneca. Meu, agora tá se pintando também. Vai pros quinto dos infernos, sério? sério absoluto pra esse vintal também. E o futebol dele, Coelho? O futebolzinho dele desse tamanhinho, ó. O futebol não tem nada, né, meu? Esse cara tá na profissão errada, já falei. Cisca, cisca e joga a bola pra trás, Coelho. Esse cara tem mais jeito de ser, ele tinha que ser, sabe o quê? Ele é porteiro de zona. Ai, meu Deus do céu. Gustavo Mosquito, Coelho. Perdeu um gol feito, né, meu? Pelo amor de Deus, não pode perder um gol daquele, meu. Jogador que, meu, olha, eu também, eu vou te contar, cara, eu não me enganei, nunca me enganei com esse mosquito também, viu? Mas é dedicado, Coelho, ajudou a defesa. É dedicado, é dedicado, quem diante ser dedicado, correr? A jogada do gol foi dele, Coelho, ele vai pra gente. O jogador perdeu um gol daquele, meu, vai pro esquina dos infernos, rapaz, o goleiro foi bem também. O goleiro, ele chuta em cima do goleiro, rapaz. Então, errou o gol, mas jogou bem. Eu tava vendo o gol lá no campo do Primavera, lá em Dayatuba, meu, o Coelho debaixo das três traves, lá parece uma formiga, meu, você tem um... Meu, ele tava na... Além da marca do... Ele tava dentro da área pequena, porque ele conseguiu chutar no goleiro, mano. Aquela bola não desabora, nem chutaram, só rolar num canto, já era, mano. Ele chuta em cima do goleiro. Meu, o jogador tem que ser matador, cara, tem que ser matador. E da debrador, Coelho? Ah, é debrador, só se for debrador da mãe dele, porque pra mim não vale bosta nenhuma também. Um, essa porra, por esse tipo. Não, Coelho, só porque ele perdeu o gol, Coelho? Só porque ele perdeu aquele gol, um. E olha lá que eu tô bonzinho, não vou dar zero. E aí agora, você vai, você vai dar nota pro Jô, você vai dar dez pro Jô, porque ele fez o gol. Ah, o Jô, hoje eu vou dar, vou dar uma nota boa pro Jô, hein? Hoje, hoje eu vou dar uma nota muito boa pro Jô. Só fez o gol, um. Não vai ganhar zero, porque ele fez o gol. Mas vai ganhar um. legal foi a entrevista dele no fim do jogo. Você chegou a ver a entrevista? Não, Coelho. Ah, tá louco, ai meu Deus do céu, viu? Coelho, saiu o cantinho e entrou o Xavier, Coelho. Ah, o Xavier, eu gosto muito do Xavier, né? Eu, eu queria esse time aí pro Xavier e pro, o Gabriel jogando, entendeu? Eu queria os dois jogando e colocar um meia lá pra, pra atacar, entendeu? O Inter sempre teve meia direita e que atacava, cara. Sempre teve. Desde a época do Tales. Pô, o Tales foi um puta do meia direita que o Inter teve. Samarone. Pô, agora você vem umas merda nessa aí, meu. Ah, pô, esquinto dos infernos esses caras, mano. Xavier, eu vou dar cinco pra ele. Justou segurar o resultado lá. Aí saiu o Carioquinha e entrou o Marquinhos, Coelho. Putz, esse Marquinhos também hoje, hein, meu. Eu não sei porque ele entrou, né? Eu não sei, não sei. Não vi Marquinhos, ainda fez uma cagada lá que deu um contra-ataque do caralho. Zero. Zero absoluto pra esse Marquinhos. Uma carreta de zero também pra ele. Ele que não vem aqui se pipocando não, porque o Coy frita ele aqui. Zero. Zero pra essa desgraça. Coelho, saiu o Mosquito e entrou o Addison, Coelho. Entrou no fim do jogo, né? Não dá nem pra dar nota pro moleque, né? Ele gosta que duas vezes na bola lá e tal. Vou dar dois pra ele, vai. Aí, Coelho, que nota você vai dar hoje pro Silvinho? Blau, Blau. Mais uma vez, zero. Zero absoluto. Pensa em caixa justa. Você vê a caixinha dele? É mais agarrada que parece, parece aquelas... Ah, Deus que não ver, eu nem vou falar o que eu tô pensando aqui. Homem tem que ser homem, vagabundo. Vai pros quintos de inferno. Você é corinthiano, rapaz. Você tem que ser maloqueiro, rapaz. Zero pra você de novo. Mais um zero. Uma carreta de zero pra você. treinador de merda, treineiro, entregador de colete. Você não sabe, é bosta nenhuma, rapaz. Deus não vai falar que você tá acertando o time. Só se for o time lá dos quinto dos infernos que você tá acertando. Nota pro jogo, Coelho. Ah, o jogo, o primeiro tempo foi um jogo até razoável, né? Por parte do Corinthians. Mas o segundo tempo, o primeiro tempo, eu dou cinco pro Corinthians e o segundo tempo eu dou zero. Zero absoluto. Ai, ai. Qual aí, tá com salve pra mandar pra galera? Vou mandar pro Tiago Oliveira, aqui da cidade tiradense. Pô, Maril, do lado de Londrina, né? Salve pro pessoal de Londrina. E pro Cleber Amaral, que tá sempre nos acompanhando, né? E vai lá pra nossa amiga lá, a Claudinha lá de Santo André, Corintiano Maloqueiro, em salve pra vocês todos aí, tá? E por hoje é só, tá? Pode não ter muito tempo de ver as mensagens, não. É isso aí, Coelho. Valeu pelos três pontos, né, Coelho? Três pontos. É, valeu pelos três pontos, mas pelo jogo não. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Valeu, né? Boa vitória do Corinthians aí, somando mais três pontos no campeonato. Vamos torcer, né, Coelho? Pra que o Corinthians alcance pelo menos os 45 pontos aí, pra se livrar desse rebaixamento aí. Beleza, Coelho. Até a próxima, Coelho. Valeu, Du. Valeu, pessoal. Abração pra todo mundo aí, tá? Valeu, galera. Quem não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário no vídeo, que a gente comenta aqui com vocês. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.